Vamos iniciar agora a entrevista coletiva com o atleta Diego Renan, Nelson André, Maceió Esportes. Bom dia Diego, o que muda para você com a saída do Ximenez e a volta do Raimundo Tavares? Para nós jogadores, lógico que existe essa mudança, por estar num momento não muito bom, mas tive a oportunidade de trabalhar com o Ximenez aqui e também no Havaí ano passado e com o próprio Raimundo Tavares em 2020, quando eu cheguei no CSA, ele também já estava na diretoria, então são profissionais competentes e com certeza agora com o Raimundo ele vem para nos ajudar, a nos dar confiança para sairmos dessa situação. Como voltar a fazer gols e a vencer na próxima partida contra o... Ter tranquilidade, a gente sabe que o momento é difícil, instabilidade no momento que a gente está vivendo, mas é manter a confiança no trabalho que a gente tem feito, confiar no companheiro, a gente sabe que futebol existem fases boas e fases ruins, mas a gente tem trabalhado e buscado incansavelmente a sair da situação e espero que a partir dessa próxima partida a equipe possa voltar a fazer gols e principalmente voltar a vencer, que é o mais importante no momento. Gabriel Teixeira, do Na Rede Oficial. Diego, o que precisa ser corrigido do jogo contra a ponte para não se repetir contra o Vila Nova? No momento que a gente está vivendo, a gente não pode dar chance para o adversário, em vacilos nossos. Então é manter a confiança lá em cima, no mais alto nível, a partida inteira e as oportunidades que a gente tiver, a gente tem que concluir em gol. No momento que a gente está, o mais importante é a gente conquistar as vitórias para que a gente o mais rápido possível saia dessa situação incômoda para todos nós e a gente comece a dar a volta por cima na competição. O CSA começou a temporada bem, mas caiu muito de produção e hoje amarga a vice-lanterna. Na sua visão, qual foi o principal fator para que isso ocorresse? Futebol. Isso aí, infelizmente, a gente que está há bastante tempo no futebol, a gente vive situações parecidas. Lógico que ninguém está confortável com essa situação que a gente está vivendo. Nós, jogadores, estamos muito incomodados com a situação. E o que temos que fazer é trabalhar. Não adianta ficar falando, apontando isso ou aquilo. Aceitar essa situação, que o momento que a gente está passando não é fácil, mas unir forças, jogadores, comissão técnica, torcida, diretoria, para que a gente tire o clube da situação. Porque aí a gente começa a pensar em deixar o clube em uma posição bem melhor que a gente está no momento. O Arnel Oliveira, 98.3 FM. Diego, bom dia. Como está sendo esse momento? Você já viveu uma situação como essa que o CSA está passando em outro clube? Já vivi. Já vivi. 2011, no próprio Cruzeiro, na Série A, a gente chegou até a última rodada com chances de rebaixamento. Não é um momento que nenhum jogador gosta de passar, mas é ter forças, criar essa união que o grupo precisa, confiar no companheiro que está do lado, para que a gente possa, um ajudando o outro, tirar o CSA dessa situação. Temos ainda um retorno pela frente, a gente sabe que o momento não está fácil, mas temos condições, sim, de começar a reerguer essa situação que a gente está passando, buscando as vitórias. Como você analisa esse jogo contra o Vila Nova? São duas equipes que estão na zona de rebaixamento se enfrentando. É o jogo mais importante do ano para a gente. A gente não tem que pensar de uma outra forma. Hoje, a gente está à frente apenas do Vila Nova, então, é um jogo de suma importância para a nossa caminhada na competição. Então, é um jogo difícil fora de casa, mas sabendo da importância de se conquistar o resultado. A gente precisa começar a pontuar fora de casa e, com certeza, esse jogo, a gente tem tudo para poder fazer um grande jogo e buscar a vitória e esses três pontos, que vai ser muito importante na nossa caminhada e na recuperação na competição. O CSA começou a mudar o elenco com a saída e a chegada de novos jogadores. Você acredita que a situação vai melhorar dentro de campo? A gente fica, primeiramente, triste pela saída dos companheiros e com a chegada dos novos companheiros também. A gente espera que, o mais rápido possível, eles fiquem à disposição para que a gente possa unir as nossas forças, todo mundo com o mesmo objetivo de tirar o clube dessa situação e o mais rápido que eles conseguirem estar à disposição para nos ajudarem, com certeza, vai ser importante para que a gente dê a volta por cima. Uma curiosidade na sua vida é que você foi aprovado num curso de administração, mas optou pelo futebol. Como foi isso? Isso foi em 2007. Na verdade, eu estava na base do Cruzeiro ainda e terminei os estudos lá na própria Toca e acabei fazendo vestibular. E passei, mas aí, infelizmente, não consegui dar continuidade. Preferi o futebol, que estava mais focado nessa questão de me profissionalizar ainda no futebol. E, graças a Deus, deu certo. E hoje estou aqui colhendo os frutos que eu plantei lá atrás, de se tornar um jogador. Você completou 70 jogos no CSA em duas temporadas. O que mais marcou nessa trajetória? São momentos importantes. Lógico que, muito feliz de ter retornado essa temporada para o CSA. Infelizmente, em 2020, a gente bateu perto do acesso, faltando ali um ponto. E, ano passado, eu tive a oportunidade de ir para o Havaí. A gente acabou subindo na última rodada e voltei para o CSA com o pensamento também de conquistar. Eu fico feliz de estar alcançando marcas de 70 jogos. Mas, hoje, o meu pensamento é ajudar a equipe a sair da situação. E, com certeza, vou me esforçar ao máximo, vou me empenhar para que possa ajudar os companheiros a gente evoluir na competição e buscar os nossos objetivos. Coletiva finalizada. Obrigada. E, com certeza, vamos lá.